Música Tá com ele Boa Não precisa não Sabe de quem é né Você não me perturba não Você não disse que eu estou Padrona Que eu saio daqui corrida Não sei o que eu quero porque Já peguei seu porto certo Ele é reta A G.H. ficou quietinha Deixa ele vir agora Devagar Prontinal Chama aí Prontinal Prontinal Chama aí Prontinal Prontinal Tá do tempo Prontinal Prontinal É O que ele pensa é que você anda para cima de mim e pronto, você lascou para assinar alto Oh, cobrança, Júnior Eu vou beber dinheiro Olha aí, bachinha Cobrança, olha cobrança Vou pagar uma cabeça de taca Liga aí, baixinho Vou pagar Acende a água aí Eu estou devendo até o cabelo do chicote Vem para dizer Liga o contador aí para acender a água Eu estou devendo até o cabelo do chicote Eu estou ligado que essa água aqui é do gato Foi você que fez Então foi Norma que fez O gato Essa daí não é gato não, é elefante É praça minha Não, não é elefante não, é um tigre mesmo Ah, então por isso joga a vontade Quando ele botar 5 de 100, 2 de 200 Bota aí, 5 de 100, 2 de 200, viadinho Na onde? Na cabeça da taca Na cabeça da taca Rapaz, eu não sei o que é isso não, o que é isso? Ele conhece o procinaldo Você é viadinho Quem falou? Eu Lembra? E quando eu fui me registrar Eu ia botar o Fábio Júnior Você ia ter Fábio Júnior? Eu ia botar o Fábio Júnior Aí o fórum falou que não podia botar o Fábio Júnior Eu ia botar o nome Como é o nome Júnior? Pergunte aí Da onde? Da onde? Da do Fábio Júnior Toda hora passa Lá na Fó Na Flórida Na Flórida Na Flórida O ovo Não é não meu amor É elefante A vida Vocês devem dizer Lá na Flórida A gente tá com ela Fica engraçando com ela E Guil quando vê A Guil vai lhe ficar na mão no meio da sua cara Quem é Guil? Quem é Guil? Quem é Guil? Quem é Guil mesmo? É? Quem é Guil mesmo? Eu nem conheço Hummm Ela não sabe nem onde é a Montiqueira Pior É a nega dele lá Vai pra minha mãe E eu intriguei com a nega dele É Ela se intriguei Eu me errei Nosso caso é novo Fala pra ela É Eu acredito que eu sou de novo Nosso caso nem começou Vai começar ainda Vai começar Claro você ia fazer ela chorar Claro Claro De paixão por mim Que amor O cimento é lá atrás Que você é ladrona Vai tomar no teu fosquete viado Hã? Pra assinar algo É seu novo caso aí? Aí é meu amor Meu amor Chorou com mim Chorou com mim Nossa Que miséria É o que Agostinho? Não moleque tu pega desagóis Tu dá uma galinha Metade de uma galinha pagou Eu comprei uma galinha de 60 reais Pra moleque que eu tava Agora tô com você Agora tá com você Mas agora eu comprei a galinha de 60 reais Pra Gói Gói pegou e comeu toda de um dia só Amor Eu sabia que se fosse você Você dividia pra 60 dias Tá com você Ela comeu em um dia só Cozinhou e acabou Quem que aguenta? É porque Gói já falou Que é dinheiro no chão Que é caçola no chão É dinheiro no chão É dinheiro no chão Sai do mesmo Você vai na minha vida não Tem que estar junto aqui Ela é aposentada A senhora não é Ela pode me sustentar Ela é da onde? Pissa o que? Pissa o que? Pissionista da Petrobaix Da o que? 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 Ela é da onde? Pissa o que? Pissionista da Petrobaix Hã? Amor Eu quero entender Caralho Tu tá surdo cara de pica Oxe, tu é viado Oxe Opa ai amor Ele não é viado Mas ele dá eufora Correspondência Misericórdia Ainda pior Opa ai amor É verdade isso Todo dia eles sentam na taca Todo dia Eita Por isso que eu chego lá em casa Tá bebendo Tá bebendo com a Nora Eu sei que a Nora vai pagar Chega Gêmeo Eu chego lá em casa todo dia Eu só acho Camisota dentro do banheiro Amor Ô viado Quando você for pro banheiro Usar camisota Atire Bota no vaso do lixo No saco Amarra a boca do saco E jogue fora Que ninguém é obrigado Tá vendo a sua camisota na aula Tá dando fusquete? Gagalzão Que diga? Gagal de tapioca Gagal de tapioca Sim e a conta aqui Quem paga é você que é o gostosão Não é você que é o gostosão? Aí vai comer a menina que o povo chegou mais tarde Me dá um grande aqui Ninguém quer nada aqui não Vou comer que eu vou ficar daquele jeito Pra sinal Vou comer que eu vou ficar daquele jeito Contência Você vai ficar mais viado do que você tá Já tá viado Agora vai queimar o redondo Ó aqui E não Ave Maria Joga casca na cara dos outros pelo amor de Deus Pelo... Chega muito Pegou no seu filho Ó a vida olhando Ó o amor olhando Ó o amor olhando Ó o amor É vida Ó o amor aqui ó Ó o amor dele agora Aqui ó Não é mais a outra não Lá é de cá Amor É o nosso É o nosso É o nosso né É Você vai tomar conta Amanhã Eu vou mais voltar pra feira Pega essa concheira E a carona Vai andando Vai tomar você Você não lhe pediu nenhuma carona Vai você mandar eu ir andando Vai se arrombar Quem falou foi ele 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 Vai se lascar e vai sair daqui Pra que você Eu sou doido Meu esposa Meu esposa Uma cabeça de cara Deixa eu te falar Todo dia quando eu chego pra lavar roupa Sabe o que eu acho dele lá? A cueca cheia de merda É cagão é? Não é não A cueca cheia de coca Não é não É porque assim Às vezes estamos num lugar apertado Que ela quer dar aquela Segura segura Não é uma vida Você não vai mais lavar não Que ela morre É bosta Não 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 A cueca não é a minha máquina De lavar Então nossa máquina vai lavar Nossa máquina Rapaz não é fuleiro mesmo Que não dá para te lascar Tu é doido Tu é doido Tu é fuleiro Ele não é fuleiro Ele é interesseiro Eu ganho três mil por mês Que é o que? E dona de quiosque Até eu quero que mora Doente do INSS E da dona do quiosque Que tarmada sacana Que tarmada é eu Que tarmada é eu Que ela vai querer um filho Vai querer tatar a sogra bem Não Ninguém quer ser ela aqui não Já está se escalando Pode descer a feira Não é não amor Ah você aproveita Manda ela descer de pé Mas eu Não é que você mandou descer de pé Aí você andando mais tarde Ah então eu não vou chegar em feira não Não Nem eu vinha Vai tirar da sua barriga Eu vou saber se é gravidez ou não E por que você não tira a sua Você quer tirar dos outros Por que? Que escorregadeira Que escorregadeira Isso aí é uma coisa Cheia de bosta Caramba 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 Eu devo pagar umas contas ali Eu treco Perdão Cicou Não te conheço não é de pagar vante com isso tava de boa agora é qualquer coisa o amor que fica é a mão de pica não rolou pica já foi com certeza minha mulher me dá outro minha mulher me dá outro não Tati, a mão de pica onde bate fica aqui ó, minha mulher que me dá outro não é vida dá outro o que? outro celular outro celular já largou a mão quanta é o celular agora? quanta é o celular? quanta é o celular? ele manda enfiar o dedo no caneco quanta é o celular? pergunta ele aí Tati, quanta é o celular? quanta é esse celular? quinze quinze o que? centavos? mil quinze mil você pega ele e guarda no bolso é, eu tenho porque ela pode me dar ah tá, e agora é problema sexual seu inteira você é lisa você é lisa ela é dona de cinco quiosques aqui se vacilar lisa é você viado que fica procurando se vacilar ela é dona de cinco quiosques aqui se vacilar ela que não quer falar ela vai tomar no seu boquete pra assinar ela que fornece tudo aqui pra assinar